Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 e eu cheguei nele e falei, ó, no sábado que vem, quando eu voltar aqui, eu quero ver aquele menininho de óculos brincando com todo mundo, eu quero ver ele participando das atividades. E aí, no sábado seguinte, o menininho de óculos, ele era outro, assim, ele brincava, ele participava. E o que fez essa criança mudar, o que fez o menino sapeque falar com o menino de óculos, eu não sei até hoje, mas eu acredito muito no poder das palavras. Fiz teatro, então, continuei minha vida, fiz teatro, fiz cursinho, colégio, inglês, tudo ao mesmo tempo. E quando eu nasci, a minha mãe falou, eu quero para minha filha que ela faça USP, aprenda a nadar e fale inglês. Então, eu tinha o desafio de passar na USP, falar inglês e nadar eu já até sabia. Então, eu acredito nesse desafio de passar na USP, pensei em fazer ciências sociais, porque eu queria ser assistente social, eu queria mudar o mundo, eu queria fazer uma coisa melhor. Aí, falei, bom, talvez não seja bem isso. Acabei passando em gestão ambiental aqui nessa faculdade, eu tinha 17 anos, vim morar sozinha e aqui não tinha nada, assim, tinha um ônibus que levava até a estação de trem. Era uma faculdade, assim, em construção. Eu falei, gente, o que eu estou fazendo aqui sozinha com 17 anos? E foi muito proveitoso, assim, eu conheci pessoas incríveis, eu participei de festas, fiz muitas festas. E aí, eu comecei a buscar, eu comecei a experimentar. As coisas que eu acreditava que eu queria ir para a minha vida, assim. Então, eu fiz matéria no Instituto de Cionografia, eu achei que eu queria trabalhar com gestão posteira, eu vi que não era muito isso. Falei, pô, e agora, né? Então, eu tinha uma amiga nessa época, minha amigona até hoje. A gente se sentiu um pouco incomodada com a falta de ação das pessoas aqui. Na faculdade como um todo, eu acho que as coisas ficam muito só no debate, a gente queria fazer coisas. A gente queria colocar as nossas ideias em prática. Até que um dia, eu era mais um outro amigo, a gente assistiu esse filme, 2012, Tempo de Mudeza. Talvez algumas pessoas daqui já tenham assistido. Mas, para quem não assistiu ainda, o filme não fala do fim do mundo. Ele não fala da civilização mais. Ele mostra como a sociedade está mudando na sustentabilidade. Ele mostra como as coisas estão acontecendo pelo mundo todo. E ele foi uma grande inspiração para a gente. A gente foi de um motivo, putz, vamos fazer alguma coisa. A gente quer fazer tudo isso acontecer. Então, tinha o Fred, que também assistiu com a gente. O Fred queria fazer um projeto de composteira. Porque a gente estava no curso de gestão ambiental, a gente não tinha coleta seletiva, não tinha uma composteira. A Mariana queria fazer um projeto de compartilhamento de caronas. E eu queria trazer o filme para cá, porque eu queria inspirar mais pessoas. E eu conheci o diretor pelo Facebook, conversei com ele e ele falou, eu vou lá, você só precisa pagar a minha passagem, que eu vou. E aí eu falei, putz, e agora? Como a gente vai pagar a passagem do cara? A gente não tem nada. E aí a gente começou a conversar com outras pessoas na Argentina. E a gente viu que os sonhos eram os mesmos, que as ideias eram as mesmas, que as pessoas também queriam fazer as mesmas coisas. A gente começou a se conectar. A gente começou a pensar que tudo isso poderia realmente acontecer. Então, surgiu o MAIA, Movimento de Ideias e Ações Ambientais. A gente queria que isso, todas essas ideias, se virassem realidade. Então, uma grande luz para a gente. E aí a gente começou a fazer festa, a gente começou a buscar ajuda, apoio. A gente começou a conversar com amigos, colaboração. E a festa aconteceu, a gente conseguiu parte do dinheiro, a outra parte, a atlética doou. Conseguimos trazer o diretor para cá. No dia, foi uma pré-estreia do filme aqui em São Paulo. Tiveram mais de 200 pessoas presentes no evento. Uma das frases que me marcou muito foi essa. Sinto que a vontade da sociedade real é dar um basta no caos ambiental. E uma outra, para a mudança no planeta, é necessário que haja mudança no ser humano. E o debate rolou, foi super legal, foi uma grande realização nossa. O projeto da composteira começou a ser elaborado, com mais profissionais que quiseram fazer parte, eles também queriam fazer a composteira aqui na faculdade, compostando os resíduos do planilhão, do restaurante universitário. Foi elaborado coletivamente. O projeto de carona, a gente não conseguiu fazer um site nosso, mas a gente conseguiu uma partoria com o campus aberto, que é um site de compartilhamento de carona. E aí a gente começou a incentivar o debate de carona aqui dentro. Hoje a gente tem um Facebook, porque a gente falou, vamos divulgar tudo isso que está acontecendo, vamos trazer mais gente para perto das redes. Então a gente tem um Facebook, tem 274 pessoas que curtem a nossa página hoje, tem o Twitter, e fazem o Chico Buarque deu um RT no nosso Twitter. Foi um grande milagre. Gente, vamos ensinar o conteúdo. É surreal, assim como as coisas acontecem, como a mensagem que espalha. Fizemos um blog para divulgar as nossas ações. No blog a gente tem uma biblioteca, o projeto da composteira está lá, para quem quiser ver. Tem tantos materiais que a gente está construindo há um pouco por esse tempo. E, incrível, as pessoas comentavam no Maia, as pessoas falavam no Maia, elas queriam fazer parte do Maia. E aí, um exemplo dessas pessoas foi a Júlia. A Júlia trabalhava na Presente Escrita.org, que é uma ONG de mobilização internacional. Ela falou, eu sinto falta da mobilização aqui dentro, das pessoas se apropriarem dessas passeatas, desses movimentos que acontecem aí fora, e eu quero ajudar nisso, eu quero trazer essas pessoas para perto dessa mobilização. E aí, a gente fez uma parceria para 350. Hoje, o nosso logo está ali perto de Bonifício. Incrível! E vai fazer uma parceria para 350. E aí, a gente conseguiu, então, a coisa foi crescendo. O Maia hoje não é uma entidade fundada, ele não tem um CNPJ, não tem uma SED, ele é só um movimento. Ele tem poucos princípios, a gente não quer que seja burocrático, porque a gente acha que a burocracia, apesar de ser inevitável, ela barra um pouco as ações e as ideias se concretizarem. Ele quer colocar ideias em prática. Esse é o grande lema. E a gente também não quer fazer muita reunião, porque a gente acha que a reunião, às vezes, é um pouco desgastante. A gente quer colocar ideias em prática, a gente não quer ficar debatendo muito. A gente quer que seja divertida. Então, ideias em prática e que isso se some e virem realidade. Aí, a Sessori está se perguntando, mas o sonho da vida dela era fazer o Maia? Não, o sonho da minha vida não era fazer o Maia, mas esse foi algum dos meus sonhos. Como disse o Fernando Pessoa, eu tenho em mim todos os sonhos do mundo. Mas, o Fernando que me desculpe, não posso viver só de sonho, eu quero que os sonhos virem realidade. E eu acredito muito que a mudança comece com você. E você é o agente de mudança do ambiente à sua volta. Então, por isso que a mudança tem que começar aqui, com a gente, e a gente começa mudando o que está ao nosso redor para que assim a gente consiga mudar o mundo. Obrigada. Obrigada.